Fala galera do Piauí! Hoje vamos apresentar para vocês a cidade dando uma volta em Teresina, Piauí, capital do Piauí que é uma grande cidade, um centro de cidade, eu que morando aqui no Piauí se você já passou por essa cidade maravilhosa ou mora aqui em Teresina, Piauí, deixe seu comentário, curta o vídeo são 8 minutos apresentando, dando uma volta em Teresina, mostrando o trânsito se você gosta desse conteúdo, compartilha, deixe seu comentário e deixe seu like vamos lá, essa viagem maravilhosa Tchau 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 Tchau